Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. Fala aí, monecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Muno Elba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo, não novidades dessa vez, mas sim eu vou estar compartilhando com vocês uma pequena gameplay que foi soltada da antiga geração. Porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o meu canal, que são meus inscritos, jogam ou vão jogar o FIFA 18 também na antiga geração. No Xbox 360 e no Playstation 3. Então já vou compartilhar essa gameplay com vocês, que realmente é muito bacana já vocês ficarem cientes do que vocês verão pela frente. E vocês já estão vendo aí na tela a gameplay rolando. E a gameplay não está sendo jogada ainda no Playstation 3 e no Xbox 360. Já quero deixar bem claro, mas sim no Nintendo Switch. Mas já tivemos a confirmação faz tempo de que o Nintendo Switch será assim a antiga geração. Então será igualzinho, um pouco melhor, quem sabe, um pouquinho de nada melhor do que Playstation 3 e Xbox 360. Quem sabe o Nintendo Switch, por ser um console mais novo, mais atual, pode aguentar um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza, pessoal, que o jogo que vocês vão jogar é mais ou menos isso. Então, aparentemente, vocês realmente podem comemorar e podem ficar ansiosos. Porque eu, pelo menos, comparado com o que foi no FIFA 17, eu gostei das mudanças. Aparentemente, não dá pra falar que mudou muita coisa. Porque é na antiga geração, mas mudou realmente muito mais do que eu pensei que mudaria. Porque aparentemente o jogo está mais fluido, está com a jogabilidade melhor, está até mais rápido. Porque não está tão lento, assim, os jogadores que nem eram no FIFA 17. Os passes estão mais rápidos, a jogabilidade em si melhorou, velho. Vocês estão vendo isso, eu vou deixar a gameplay inteira. Eu não vou ficar até o final aqui falando, mas eu vou deixar a gameplay inteira pra vocês verem, quem quiser ver e já ter uma ideia do que vai jogar, do que vai jogar nesse próximo ano, né. Porque eu sei que muitas pessoas ainda irão jogar o FIFA 18, que no caso já foi confirmado, que será o último para a antiga geração. Então, realmente, pelo jeito, eles trabalharam bem no jogo, fizeram uns gráficos bem bonitos. A própria modelagem dos jogadores, eu percebi que está muito mais bem feita, pessoal. Os jogadores estão bem mais polidos, vamos dizer assim. A modelagem deles está bem mais limpa. Uma coisa que eu percebi é os pixels que tinha no jogo. Os pixels do jogo eram muito poucos, os jogadores ficavam meio quadrados, não tinham o rosto de longe. E agora, aparentemente, a própria claridade do jogo, ou seja, o próprio sol está mais real. A sombra deles e a forma deles, né, cara. Está realmente muito mais bacana esse FIFA 18, né, no caso. Porque eu sei também que vai ser a mesma coisa que a antiga geração. Porque tivemos um trailer onde o anúncio, né, que aí fez algo aí também, para vocês verem o Robin mais de perto e os gráficos. Muito bacana, cara. E porque eu sei que vai ser essa coisa que vocês vão jogar. Porque quando o AI anunciou que iria lançar o FIFA 18 para o Nintendo Switch, eles mostraram um pequeno trecho do cara jogando o FIFA 17. E o FIFA 17 estava idêntico, idêntico ao FIFA 17 para a antiga geração, né, cara. Que é o Xbox 360 e o PlayStation 3. Então, isso já ficou meio óbvio, depois desse anúncio, que o Nintendo Switch seria o game. Ou seja, seria a antiga geração. Aí me vazam o game play jogando o Nintendo Switch com esses gráficos. Cara, vai ser praticamente a mesma coisa para o Xbox 360 e PlayStation 3. Então, você que vai jogar nesse console, pode abrir um sorriso no rosto, né, cara. Porque o jogo, sim, teve mudanças na parte da game play dos gráficos. Coisa que eu não esperaria. E quase ninguém esperamos isso, né, pessoal. E está bem legal essa game play, essa pequena game play, né, de 7 minutos. No caso, não são dois tempos, né, cara. Mas são jogos diferentes. Então, eu vou tirar game play rolando inteira para vocês que querem ver aí. Pode ficar até o final do vídeo, porque eu não tenho mais o que dizer. Já falei tudo que eu tinha em mente. Lembrando, se você quiser sair agora por algum acaso, porque eu vou me acabar por aqui. Não esqueça de sair deixando o seu gostei, beleza? Deixa o seu like aí no vídeo e pode sair. E realmente o seu like me ajuda pra caramba aqui, velho. Trabalho que dá. E ir atrás dessas game plays, e ir atrás dessas informações. O mínimo que eu peço é que deixa o gostei. Então, inscreva no canal, porque eu não perdi mais nenhum vídeo, velho. Porque se inscrevendo, você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui do FIFA 18 e do Pésimo 18. Informação, é só aqui que você vai encontrar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Comenta aí embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Do que você passar nas suas redes sociais, que estão aqui na descrição. Até a próxima. E falou! E falou! both from a talent point of view and physically The days of FC Hollywood, as by a minute were called, have probably passed through now, it's a very very professional approach, such a well run football club. Yeah, and on the transfer front, they always seem to do their business really quickly don't get involved in last minute deals, so well organised It's an honour, isn't it, to be here at the Bernabeu, it is an iconic football stadium and Real Madrid stand for so much that's good So Chelsea hoping that they can get the victory they've come here for He's undercut that pass Eden Hazard Well they're in a good position here And he's moved in trying to jostle the opponent up his stride Ball back with Bayern Munich Wasteful pass Unforced error Well that's what his manager wants to see Great determination Diego Costa Unmarked now Now he's lost his marker Well that's a Shots on here And he tried his luck but his luck was out Arturo Vidal Thomas Muller Thiago Defender's done very well to clear that Throw in for Bayern Munich Thiago Philipp Lahm And the cross comes in now Pedro Moving the opposition around with their play these two players Victor Moses Pedro Contest Now Rebo I know how to please you I know how to please you I know how to please you Bye